Salve rapaziada, mais um unboxing aqui da Panini e essa caixinha aqui promete, como vocês estão vendo aí já no título do vídeo Temos aqui, haha, uma coleção que eu gosto demais e cara, essa caixa aqui hoje tá, meu Deus, meu negócio aqui tá preso Calma aí, deixa eu ver se eu consigo, eita, balzou o endereço, kkkk, deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui mesmo, calma Esse negócio aqui tá apertado, hein, esse negócio aqui tá apertado, calma aí, pelo amor de Deus, então abre, abriu, já era Ih, vou dar um pouquinho aqui, e acho que já foi, abriu aqui, perfeito, está aberto, ok, esse aqui não põe um unboxing rápido, beleza E, olha o que nós temos aqui, Surge Arch Online, temos a móvel, cara, que lindo, velho, eu queria muito pegar nesse volume aqui Pessoalmente, deixa eu ver como é que eu vou abrir, por aqui, beleza Vamos lá, está aberto, perfeitinho, vamos puxar aqui o lacre Vamos tirar agora aqui a parte de cima, perfeitinho Ok, tá, acho que travou, vou ter que cortar com a faca novamente Meu Deus, não, não precisa não Nice, Saquinho me ajudou hoje, obrigado Saquinho, tamo junto Ok, vamos puxar aqui, não vamos danificar a móvel Perfeito, gente, temos aqui, avião passando Temos aqui, então, Sword Arch Online, Alice Gation Exploding Temos Asuna na capa, e o queridão aqui, Vegetano Cara, me baseando pela capa, será que é quando a Asuna chega no Underworld? Acredito que sim Uou, isso aqui está voltado mais para um rosa, um rosa, hein, rapaziada Eu estava realmente ansioso para ver qual seria a cor dessa lombada Não está roxo, não, um rosto, parece um roxo rosa, cara Acho que está diferente a tonalidade que nós temos nos outros volumes de mangá Mas gostei, temos aqui a lombada, temos a Asuna Cara, que Asuna maravilhosa na lombada Meu Deus do céu, rapaziada Ficou muito linda Que é a parte de trás Temos aqui, ó Ah, esqueci São Cavaleiros da Integridade Mas esqueci quem são eles, meu Deus, desculpa Temos aqui a mesma lista Padrão da Panini Preço de capa é R$39,90 O saquinho, rapaziada Acho que vai ser de R$16,00 Mas eu vou deixar na descrição Que 9, eu sempre mudo, varia entre R$15,00, R$16,00 e R$17,00 Vamos ver aqui a língua Nossa Senhora, que espetáculo de língua Temos aqui novamente a Asuna Que coisa maravilhosa E temos aqui as páginas coluídas Começando como o Espelho da Capa Beleza Vamos agora ver como é o resto das páginas coluídas Temos aqui os Cavaleiros da Integridade Temos Alice Temos o Bercouli Temos o Eldri Temos a Fanatio Cara, muito bravo, muito bravo Cara, muito legal ver isso no anime E depois tá vendo aqui Temos aqui os vilões, né O Deus das Trevas, o Vecta Cadê o Gabriel? O Gabriel não está aqui ainda, né Acho que não O Gabriel não está aqui, não Aparece no depois Provavelmente no volume 18, acredito eu Temos aqui os vilões que aparecem lá no anime Muito da hora Aqui mais uma página colorida Temos as Asperinzises do Kirito Cara, muito legal Cara, temos a Asuna aqui que está na língua Essa foto aqui A Asuna brava demais Temos aqui o Vassago E aqui, para finalizar Seria um tipo com um resuminho aqui Acho que de onde estão as pessoas No mapa? Acho que é isso Ou não? Acho que é Isso aí é Portão Leste, exatamente É um mapa de como é Como é que está rolando a guerra lá No Underworld E vamos passar aqui Pegar algumas Mostrar algumas gravuras aqui Que vem na novel Que é basicamente texto puro Beleza? Temos aqui uma arte Vamos ver assim Mais alguma aqui Aqui Vou passar aqui agora Aqui não Capítulo Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Aqui, mais uma aqui E beleza gente Esse aqui foi a novel 16D Sword Art Online Temos aqui a escritura do Riki Kawahara Esse aqui foi o volume 16D Sword Art Online Alicization Exploding Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho Para não perder os próximos vídeos Inscreva-se na descrição Lojinha da Oregon Importadora Se você quiser comprar um manga nacional Com desconto Ou importado Então é isso gente Fiquem bem E até o próximo vídeo Tchau, tchau